E aí galerinha, todos bem? Nessas últimas semanas o assunto no Roblox não foi outro a não ser Egg Hunt cancelado. Cadê Egg Hunt? Egg Hunt 2021, não sei das quantas, Roblox faliu. É, tem gente que falou que o Roblox faliu. Agora eu fico perguntando aonde que o Roblox faliu, gente? Aonde? Aonde, Jesus? E no fim, estamos vendo o Egg Hunt ser moldado. Ou seja, ao invés de caçar ovos em diversos jogos, teremos um evento onde escolheremos entre 4 metas. E é isso que veremos neste vídeo. O evento Egg Hunt 2021 evoluiu para campeões do metaverse, ou como todo mundo está falando por aí, metaverse champions. E esse vai ser o primeiro evento que vai desviar do tradicional evento com tema de Páscoa, que é a caça aos ovos. Esse assunto foi reportado pelo Roblox News e o RBX News, ambos no Twitter. Metaverse Champions será um evento baseado em competição, que vai colocar 4 facções. As facções estão feio falar. Vamos chamar de grupo, né? Facções ou grupo, vai. Umas contra as outras. E aí que eu acho que vai ficar da hora, cara. Então vão ter 4 grupos e um vai competir com o outro. As 4 entre si vai ser show, hein? Este evento, de acordo com os supostos vazamentos, terá tempo limitado, que vai de 15 de abril até 20 de maio. Um dos tweets do RBX News, traduzindo, fica mais ou menos assim. Vamos lá. E por falar em campeão, são 4 no total. São 4 metas. AJ Striker, Faye Yoshida, Sparks Kilowatt e esse outro aqui, que pelo amor de Deus, como é que pronuncia isso, cara? Run Bright Blade. O Bright Blade ficou bonito, hein? Run Bright Blade. Cada um vindo de uma parte diferente do Roblox. Isso eu achei da hora, né? Não dá nada. As metaversas do além lá. Os jogadores de Roblox vão ter que se dividir. Ou seja, cada um vai ter que escolher um dos 4 e ajudar a facção, né? Ou o grupo a reunir o máximo de pontos para o seu grupo. Não sei, cara, não sei como é que vai ser isso. Não sei se você vai poder mudar, mas aparentemente vai ser isso. Você vai escolher um dos metas e seja o que Deus quiser. E assim, segundo informações coletadas por toda a internet, tipo, fiz uma busca aqui, tá? Vai funcionar mais ou menos assim, galera. Presta atenção. Cada campeão, ou cada meta, tem sua própria caixa misteriosa. Que os jogadores devem ganhar ao longo das 180 experiências únicas. Que presume-se ser 180 jogos diferentes. Só que assim, cara, alguns disseram que eram 180 itens diferentes, itens grátis. Mas não é bem isso. Teve muita gente fazendo fake news sobre esse assunto aí. Mas pensa comigo, cara. Mesmo se for jogo, mesmo que sejam jogos, são muitos. 180 é muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Então eu acho que dependendo de quem você escolher, um dos 4, né? Vamos dizer assim. Aí, alguns dos jogos vão poder ser jogados. Ou, mesmo que você jogue, só vai poder coletar aquilo que pertence ao seu meta. Tá bom? Isso é o que eu tô presumindo. Eu que tô falando. Eu não vi isso em lugar nenhum. É o que eu estou pensando. Porque 180 é muito jogo, velho. É muito jogo. Mesmo que você tenha aí no dia 15 de abril a 20 de maio. É muita coisa, velho. Aí você tem que morar no Roblox. Então, a cada semana, caixas misteriosas poderão aparecer em jogos novos. E aí você vai caçar essas caixas, né? Esses baús. Aí no final do evento, a facção, né? Ou o grupo que coletou o maior número de caixas vai vencer o evento. E assim, os jogadores que coletarem todas as 4 caixas misteriosas de seus respectivos campeões. Dos seus respectivos metas. E vão receber um pacote de avatar. Ou seja, você vai poder coletar os itens, né? E, por exemplo, você pegou lá o AJ Striker. Ou a Faye, não sei das quantas. Faye Yoshida. Você vai poder misturar os itens e combinar na sua roupa, no seu próprio avatar. E não dá pra saber se você... E essa é a parte que é complicada, cara. Não dá pra saber se você vai poder pegar dos 4 metas. Esse, pra mim, vai ser o maior problema. Porque vai ser, tipo assim, mano. Vai ser uma pena. Pois se você pegar, escolher um. Aí, de repente, lá no meio do caminho, você viu que o cara tá te dando uns negócios nada a ver. Como é que você vai fazer, cara? Você vai ficar frustrado. Eu mesmo não tenho nem ideia. Não tenho nem ideia. Mas que vai ficar chato você perceber que escolher um meta que tá te dando uns itens nada a ver. Vai ser frustrante no final. E aí, com certeza, esse vai ser o maior problema do evento. Eu tô presumindo, tá, gente? É o Leandro que tava falando isso aí. Não chora antes, não, tá? Mas, assim. Resumindo. É o Egg Hunt. Então, a diferença é, em vez de você caçar ovos, você vai caçar baús. Mas, agora, você vai ter que escolher um dos 4 metas pra poder seguir. Aí, você deve estar perguntando. Tá, então, o Egg Hunt foi cancelado. Não, cara. Presta atenção. Não necessariamente. É como eu disse. O Egg Hunt é o Egg Hunt. Só que uma maneira diferente de interagir. Tá bom? Então, assim. Eu, particularmente, só vou ficar tranquilo quando ver realmente se tudo isso acontecer. É muita teoria. Tem muita coisa na internet. Tem muitos youtubers inventando coisa. Mostrando print falsa. Mostrando print de... Bom, enfim. Deixa pra lá. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Essas informações são as que mais estão bombando na internet. E vamos ver exatamente o que vai acontecer daqui pra frente. Eu não tenho nem ideia do que pode acontecer. Não sei se vai ser assim. Se vai ser assado. Se vai ser isso mesmo. Não sei se vai ter pequenas variações. E assim por diante. Vamos lá, né? Mas e você aí? O que você leu por aí? O que você acha que vai acontecer? Conta pra gente aí. Você que tá aí nos comentários aí. Louco pra comentar alguma coisa bacana, né? Bacana, disse o Leandro. Conta pra gente aí. O que você acha que vai acontecer nesse Egg Hunt? Que, na verdade, no Egg Hunt é o Metaverse Champions. Você vai escolher entre quatro carinhas pra poder aí... ajudar a sua gangue, a sua facção, o seu grupo. Conta pra gente aí nos comentários, de uma maneira bem resumida, o que você acha que vai acontecer. Ou, de repente, tiver alguma coisa que eu falei aqui que você discorde. Manda aí. Tô aguardando. Vamos ver. Vamos crescer junto. E vamos ver se a gente vai acertar. Porque o evento é amanhã. O suposto evento é amanhã. Hoje é dia 14. Dia 15. Começa o suposto evento. Ah, e antes de finalizar, é o seguinte. Eu vou fazer quatro short vídeos. Ao longo do dia vão ser quatro postagens diferentes de cada meta. Beleza? Obrigado aí por assistir esse vídeo. Deixa o seu like. Compartilha se você curtiu. E é nóis. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri